galera bom dia marco pelas estradas da vida e a preparar no almoço porque ele está nessa sombra quando o sol aproximar de meio-dia a sombra chegou no final aí você sabe o que acontece igual ontem fiz a comida no sol quente pois rapaz mesmo de boné me deu uma dor de cabeça eu quero desejar um bom domingo a você você está começando agora eu tenho outro fogãozinho ele tá vendo também bagunçado que não está ali com um bujãozinho porque o bujão normalmente vai na carreta mas como a gente aqui na empresa não tem caminhão fixo é difícil e se fica com o caminhão de repente ó existe um motorista tem mais costume com o tipo de segmento por exemplo quando o trem é 123 lá atrás 123 o cavalo ls é traçado aí que acontece é às vezes manda se mudar de caminhão eu mesmo peço mudar tem hora que a pedir já quero andar de volta belo 540 a sigla do bichão aqui ó mas caminhão tem geladeira eu não vou comprar agora até tá aí ó vou procurar os patrocínios 540 da invertido porque a filmagem é invertida 540 a chifre mas que não é bom para subir bom de média mas eu ainda fico com o dafi ai ai o dafi é legal a diferença da dafi não estou falando do meu grande amigo rodrigo mas vou falar escane dafi volkswagen né que eu manco seja também as concessionárias dão alimento refeição as dafi não dá só uma festa eu não fui lá ainda mas nas outras das que eu já fui no brasil e só um cafezinho a bolacha daquelas fininha de água e sal então toda a concessionária que eu fui até hoje no horário de almoço você é convidado você pega um cartão de acesso a cartão e almoça por conta da empresa não sei se é recomendação da fábrica da empresa terceirizada que representa a marca vou ou da empresa terceirizada que representa a marca volkswagen ou a empresa terceirizada que representa a escane mas a dafi até o que você é grande amigo rodrigo a soma festa eu não fui lá ainda mas na dafi não dá nada nem café da manhã nem almoço nem jantar e lá na vou fazer uma revisão lá no diferencial lá tinha um barulho isso que é comum era normal tal mas fizeram reparo fizeram as regulagens na garantia também não existe barulho normal tiveram que tirar o diferencial porque eu peguei no pé falei meu amigo não adianta barulho é normal não existe é que alguns caminhões acontecem foi então se desaconteça disso eu troco diferencial ou faz uma regulagem fizeram o reparo lá ficou bom mas eu fiquei lá dois dias eu fui em casa num dia eu dormi lá no outro fui pra casa depois voltei para buscar o caminho que é muito longe de pagar uber então aí eu eu almocei tomei café da manhã dormir lá na verdade eu ganhei o lanche da noite um belo sanduíche x salado especial completo depois eu tô até mentindo desculpa eu cheguei depois do x salado mas já comi lá um dia não lembro que dia que foi já passei lá outra vez aí eu ganhei lá o nessa vez eu não ganhei o x salado que foi lá faz uma revisão ganhei dessa vez não passei lá só pra conferir um errinho aí eu ganhei o almoço café da manhã o almoço e à noite eu fui pra casa no outro dia voltei pra buscar já tá pronto caminhão não ganhei nada não foi embora pra falar a verdade ganhei o café da manhã cheguei lá bem cedinho mas o café antes da sede então ficou a sugestão aí para as concessionárias da fi do brasil não sei a soma fé na qual tem amizade lá com o pessoal mas eles não dão nada nada só o café mas em preto e uma bolacha de água e sal então quer dizer você tá tá aí começando tal você tem uma cozinha né uma cozinha e você tem os mantimentos também desorganizado eu falei não tem caminhão fixo acabei de pegar uma folga peguei o caminho pegou outra folga pega o caminho já tô na empresa cinco meses não tem pra seis esse aqui é o quarto caminhão que eu pego seis meses cada um do tipo eu peguei um fh 540 com saída é trabalhoso e que acontece nesses madeirinhos e pra fora é canseiro quando você tá com carga tipo embalagem do carro embalagem é leve né mas aí se eu como deles para não ficar empurrando a lona mas ele sai aqui que acontece é peguei sucata transportei lá produtos químicos baú com produtos diversos então é voltou pegar lá agora só de grão mesmo de 25 metros eu tenho vontade é show de cambão 25 metros no grão só o grão é bom maravilhoso agora de negócio de 30 metros embaçado cara do céu é difícil a gente faz porque tem experiência mas porque tem a colaboração com você pedestre de você do automóvel que também olha e ajuda a gente nós não somos o bom se somos o bom nós somos mais ou menos né o bom mesmo é deus que dá a oportunidade da gente ter esse tom de dominar uma carreta de 30 metros dessas fazer manobras mas nem todo lugar entre eu quero dizer que não é todo lugar que entra o motofão a galera das motos aí é assim que funciona bacana né então é o seguinte sou grato a empresa que eu trabalho como sou grata todas que eu trabalhei no dia que eu não servir para ela se ela me mandar embora também sou grato porque no dia que eu tava aqui eu era grato então se eu falar que não sou grata porque eu sair sou falso então sou gratis na minha família está alimentada eu tenho seguro de vida eu tenho nss eu tenho diária eu tenho um caminhão bom eu tenho sossego apesar da logística cutucar a gente obrigada agradeçam sempre você tem até o que você não tem para você conseguir alcançar mais já pedi lá em preso ao que era um barulho que era um dar dar até geladeira né cara parabéns a dar pelo por essa geladeira que vale uns três mil e vai nos três mil mais obrigado pela geladeira eu quero pegar a geladeira da arte para a gente fazer uma alimentação mais condigente eu tô cozinhando aqui já comei a comida aqui né tô esperando hora de almoçar que agora o sol me pega são dez horas agora mais ou menos dez horas então quando for meio de 11 horas já acabou a soma eu tenho que estar já com almoço pronto muito obrigado bom domingo se o meu canal compartilhe inscrevam se te peço que escreva se alguém quiser me patrocinar de alguma forma para mim fazer uma propaganda para vocês também para mim incluir vocês lá no na minha página do youtube estou disponível a gente combina aí né marco pelas estradas da vida o dia a dia ea vida de um caminhoneiro meu e mail caso alguém interesse marco tudo minúsculo rio verde arroba marco perdão marco rio verde 28 arroba gmail.com marco rio verde 28 arroba gmail.com tô lá eu interajo respondo a quem quiser meus vídeos estão aí compartilhe o canal o canal faz o bem o canal que ajuda o próximo com os ensinamentos que eu tenho com tudo que eu aprendo eu passo a vocês nessa vida não se deve não leva nada só se deixa deixa raiva deixa saudade deixa carinho deixa herança caso você tenha alguma coisa bacana e também deixa o que a gente aprendeu que vai se diluir quando o nosso cérebro for consumido e finalizado nesta terra pensem bem bom domingo bom trabalho a todos só sou o que eu sou porque alguém me admira esse alguém também é você por isso que eu fico feliz e sou o que eu sou agradeço a você borracheiro andarilho comerciante empresário advogado meu patrão meus colegas de trabalho até aqueles que não gostam de mim que a crítica dele certo e melhorar mais tchau obrigado